Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui hoje como fazer uma capa pra caderno, pra agenda, pra bloquinho, qualquer coisa que vocês queiram fazer, colocar uma capinha, tá bom? E eu vou fazer essa daqui, essa daqui eu fiz pra minha irmã, que ela é técnica de odontologia, e eu fiquei de fazer e enrolei. Mas vou mostrar pra vocês aqui, mas vocês lembrando, faz o modelo e cor que você quiser, tá bom? Eu vou até salvar, que eu não tinha salvo, que essa que eu gostei já vou deixar pronta pra ela, tá? E eu vou começar agora do zero com vocês, deixa eu só salvar aqui, que eu ainda não tinha salvo, e pedir pra vocês já curtir o vídeo, dar um like aí, compartilhar com as amigas, com os amigos, com quem gosta de fazer suas próprias artes, né? Então, pronto, já salvei. Agora eu vou, eu vou excluir isso daqui, e vou mostrar pra vocês como eu comecei, do zero, né? Porque tem gente que ainda não assistiu nenhum vídeo, tem pessoas que ainda não viu nenhum vídeo, então não vai saber. Então, eu começo assim, a primeira coisa que eu faço é salvar as imagens que eu quero utilizar, aí depois eu entro no aplicativo e coloco o tamanho da página, que é uma página A4, tá bom? 24,80 por 35,08, ok? Aí eu já fiz download das imagens, dos fundos que eu quero utilizar, né? Pra ser minha capa de fundo, e então nós vamos lá agora. Eu vou usar esse aqui, aí como eu quero usar, se eu quisesse fazer só nesse modelo, né? Eu só iria clicar aqui, aí nessa bolinha do mês, eu iria copiar, colar aqui, né? E montar aqui uma capinha dos modelos, do jeito que eu quisesse. Se eu quisesse fazer assim, né? Só iria imprimir assim, só iria fazer isso, né? E imprimir nesse modelo. Lembrando que essas nós vamos fazer à frente. Se você for fazer o verso, aí você simplesmente tira essa, e o verso do caderno, ou da agenda, vai ficar a parte lisa, né? Que não precisa você editar. Então, pessoal, aí a parte de trás você coloca assim, lisa, e a frente a gente vai editar, né? Aí, como eu falei, eu quero só, vou fazer ela em duas cores, né? Aí eu venho aqui, já salvei, já fiz download da outra imagem que eu vou utilizar. Aí eu vou usar esse tom de rosa aqui, pra intercalar. Não vou botar na metade, não, vou botar um pouquinho mais pra baixo. Aí agora eu também salvei, tipo uma renda, sabe? Pra ficar bem diferente, bem bonitinho. Aí ela veio assim, eu digitei lá, renda, PNG, aí apareceu essa aqui que eu gostei. Aí eu vou usar ela. Ó. Aí eu não quero ela assim pra cima, né? Aí eu vou fazer, eu vou aqui, com o botão no meio clicado, vou procurar o botão de rotação. Aí eu venho aqui e faço uma rotação. Tá vendo que esse tom de rosa ficou bem parecido? Né? Aí, ó. Não vê muita diferença. Então é isso que eu vou usar. Aí agora aqui, aí você pode escrever o nome aqui do jeito que tá. Mas aí eu acho que pra ficar mais charmoso, nós, né, vamos colocar uma framezinha. Eu ajusto aqui. Só em questão de ajuste mesmo. Ajusto. Coloco a framezinha, vou dar uma diminuída nela. Se você quiser mudar essa borda dela, você vem aqui, clica no meio. Aí você vem aqui, ó. Na letra T. Aí você muda aqui, ó. Se você quiser mudar aqui, ó. No centro. Tá? Ó. Tá bom? Mas eu não vou mudar. Ai, fiz errado. Tchuuu. Vamos voltar. Não vou mudar. Eu quero ela assim mesmo. Se você quiser, é só você digitar lá. Frame em PNG. Vai aparecer várias opções. Vários modelos lindos e diferentes, tá? Aí, ó. Aqui, se eu quiser grandona, aí vai ficar na folha toda. Se eu quiser menor, eu vou aqui nessa bolinha e diminuo. Aumento, diminuo, aumento. Tá bom? Você decide o tamanho que você quer usar. Aí eu vou botar ela aqui. Aí aqui eu vou colocar o nome. Aí aqui dentro. Aí você clica na letra A. Texto. E aí você coloca o nome que você quiser. Vou colocar. Eu já fiz da minha irmã. Agora eu vou colocar. Novamente. Não vou digitar a técnica em nada. Porque eu já fiz. Essa eu não vou salvar. É só pra vocês verem como fica mesmo. Aí daqui, ó. Aí eu vou na latinha de tinta com ele habilitado. Habilitado é quando tá com as bolinhas. E vou colocar a cor que eu quero. Aí, ó. Vou botar o rosinha. E aqui eu vou na fonte. Letra A, B. Fonte. E escolho. Uma dessas opções de fonte aqui. Tem muita fonte bonita. Aí você vai testando. Ó. Aí como é que ela fica. Mostra bem aqui em cima. Fica assim. Assim. Aí você vai vendo qual se adequa melhor. Qual fonte você gosta. Agora eu vou colocar essa. Não. Deixa eu ver. Cadê? Essa. Vai ver bonitinha. Ok. Aí eu vou no B. O B, como ela é mais fininha. Só pra deixar ela mais robusta. Tá? Aí agora eu vou aumentar ela aqui. Tá, mano. Ó. Tá vendo? Diminuou um pouco. Aí aqui, pra ficar mais bonitinha. Eu vou colocar um contorno nela. Preto, branco. Aí você escolhe. Qual cor se adequa melhor. Ó. A sua letra. Né? Ó. Eu vou colocar esse verdinho claro aqui. Aí, ó. Pra ela ficar mais bonitinha. O A habilitado. Aí você vem aqui em 3D. Dá a habilita no 3D. E aí você tem uma perspectiva. Uma visão diferente da letra. Tá bom? Pronto, gente. É isso. Aí é o seguinte. Na hora de imprimir. Olha direitinho. Ver como é que tá. Essa seria a parte da frente, né? Como eu já expliquei pra vocês. E outra coisa. Em relação a tamanho, gente. É o seguinte. Você, na sua agenda, no seu caderno, no seu bloquinho, normalmente atrás tem as medidas. Então, quando você for imprimir, você leva essas medidas lá pra gráfica ou em casa mesmo. E você edita no Word esse tamanho. Pra poder tá imprimindo. Aqui pelo aplicativo, eu não consigo colocar as medidas no tamanho certo, tá? Isso aqui é baseado numa folha A4, tá? Então, assim. Se você já, do jeito que tiver aqui, salvou, mandou imprimir. Vai ser mais ou menos o tamanho de uma folha A4. Eu acho que é até um pouco menor. Porque ele sai um pouquinho menor do que a folha A4. Então, você pega a medida. Edita no Word com o tamanho desejado, tá bom? Aí você pega, leva na gráfica e fala. Ó, eu quero as medidas tal, tal. Pra um caderno grande. Pra um caderno pequeno. Pra uma agenda. Ou um bloquinho, entendeu? Aí você faz ela sempre assim. Na página inteira. Igual tá aqui. E salva. Aí na hora, se você quiser menor. Aí que você vai pedir pra ele editar menor. Porque aí você não vai perder qualidade na sua imagem. Então, sempre pra editar a primeira. Você faz ela grande. Depois, se você quiser diminuir. Aí depois de já editada, que você vai diminuir. Tá bom? Gente, então é isso. Curte o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. Tchau.